Olá, Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, com o programa Gente da Gente, canal 22 da Grade da NET, a sua TV Maceió. Trazendo hoje uma entrevistada que vai assim maravilhar você, meu telespectador e meu internauta. Até daqui a pouco. Cláudia de Bulhões, voltando novamente na sua casa. Muito obrigada por estar me recebendo. Hoje nós estamos trazendo uma mulher, uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher que leva a bandeira das minorias, diria, de Maceió e do estado de Alagoas. E ela é conhecida mundialmente. Tereza Nelma Porto, a querida vereadora que tanto faz por você, que é minoria e por quem não é minoria também. Não é verdade, Tereza? É verdade. Boa tarde. Boa tarde a todos os internautas, aos telespectadores. Eu estou muito à vontade de estar aqui no programa Gente da Gente, que eu tenho dito sempre, Cláudia, a tua persistência, a tua vontade de fazer. Você é a pioneira no nosso estado em trazer essa televisão para nós. E hoje eu estou aqui ao seu lado a conversar sobre a vida, né? Sobre como nós temos que ser fortes e enfrentar toda essa diversidade para um bem comum. É uma honra para mim ter você aqui, Tereza, porque você cada dia se supera em termos de mulher, de mulher forte, mulher guerreira. Não estou dizendo que nós, mulheres fortes, guerreiras, não choremos. Não tenhamos nossos momentos de que precisamos de um colinho. Claro. Mas existe uma Tereza Nelma que se sobrepõe a tudo isso. É a vereadora que acabou de fazer o dia. Conta para a gente, se não eu vou falar. Cláudia, você sempre nos deixa assim muito à vontade, né? Eu tenho trabalhado muito, né? Sempre assim, na visão da qualidade de vida, da construção da cidadania das pessoas com deficiência, da questão do idoso, da valorização do idoso, do cumprimento da questão do estatuto, da questão das mulheres, das pessoas desempregadas, aliás, do movimento LGBT, de tudo aquilo que muitas vezes a sociedade não quer enxergar e querem jogar para debaixo do tapete. Mas a gente não pode negar, existe, está aí, faz parte da nossa sociedade. E essa multiplicidade de movimentos, de pessoas, de situações, que faz uma grande diferença para o nosso país, para o nosso Brasil. Porque o nosso Brasil tem de tudo um pouco. E nós precisamos, sim, cada vez mais melhorar a vida dessas pessoas. Então, eu, enquanto vereadora, eu estou sempre à busca de atender o clamor, a demanda da população. Eu digo muitas vezes que eu não entendo muito bem da questão do cimento, da pavimentação de uma rua. Mas eu entendo de uma dor, eu entendo de quando alguém está precisando, do alento, né? Porque eu trabalho muito pela humanização, pelo respeito ao próximo. E é isso que nós fazemos. Então, projetos nós criamos, né? Eu mesmo criei o Dia Municipal do Mal de Alzheimer, que é dia 21 de setembro. Eu sempre estou à busca para que, cada vez mais, tanto o poder público assuma seu papel e que a sociedade conheça, que a gente dê visibilidade. E o Mal de Alzheimer, que você é uma especialista nessa área, com o seu livro, né? Que você sabe o quanto traz sofrimento para a família. A família adoece, adoece todos. E aí, Cláudia, eu não posso deixar aqui, nessa primeira oportunidade que eu estou tendo, após o dia 8 de junho, que eu digo que é uma marca, um marco na minha vida, quando eu fui buscar um... meu exame de mamografia de rotina. Eu vou pedir para... E aí, porque eu estou aqui preocupada, porque algumas pessoas devem estar lá perguntando, por que a Tereza agora está de turbante? É mãe de santo? Sou a mãe de santo do bem, né? Estou em tratamento de um câncer que me apareceu agora na mama esquerda. Eu sou hoje uma mulher mastectomizada, mas uma bandeira de vida que vou levantar. Vamos para o nosso intervalo, porque nós vamos entrar em tanto assunto, inclusive este que ela entrou rapidinho. Até daqui a pouco. E até sobremesas, as mais variadas. Churrasco com as mais variadas cartas. Monte do seu canão de festa. Churrascaria Estela Maris Grill. Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290 Jatiuca. Cláudia de Bulhões, voltando mais uma vez aqui com Tereza Nelma Porto, conversando sobre seus aspectos pessoais, aspectos políticos e aspectos sociais. Eu vou pedir a Tereza para a gente conversar um pouquinho sobre o aspecto da mulher que me disseram assim, você vai entrevistar a mulher do bem? Aí eu... E ela me chega de torço na cabeça, eu digo, pronto. Agora Tereza é mãe de santo. Tereza, como me disseram, a mulher do bem? O que é isso? O que faz você ter essa alcunha? Olha, a minha imagem perante a sociedade é de uma pessoa que sempre está procurando ajudar as outras pessoas. Então eu tenho um trabalho na área da pessoa com deficiência de 32 anos. Minha formação, sou psicóloga especialista na área da deficiência intelectual. Porque eu sempre quis saber, Cláudia, por que uns aprendem e outros não aprendem? Entende? O porquê dessas diferenças individuais. E aí eu fui enveredando, foi minha área de concentração, foi minha área de especialização desde a faculdade, no SESMAC. E daí eu sou muito fiel àquilo que eu me proponho. E aí então, eu fui diretora de educação especial, implantei a educação especial no município de Maceió. Criamos o Centro de Educação Especial Vandetta e Gomes de Castro em 94. Então eu estou sempre envolvida. E só em 97 eu comecei a participar de uma entidade, que foi a Associação Pestalozzi. Quando eu comecei ela era pequenininha. Isso, era isso que eu queria conversar com você sobre a Pestalozzi. Ela era uma instituição pequena, onde tinha lá 60 deficientes. Hoje é a maior instituição do Nordeste. Gente, a maior do Nordeste. Ela hoje é a maior do Nordeste. E tem vários pontos, não é, Tereza? Vários. Qual a minha ideia? Eu sou sempre riqueta, um pouco parecida com você. Eu estou sempre querendo mudar, fazer um diferencial. E uma coisa que me angustiava muito, era que eu tinha vários pacientes que moravam no Vilagem, ou no Vejó do Lago, ou no Benidito Bentes, ou lá na Santa Amélia, e não tinha como se locomover. Ou não tinha condições financeiras de pagar passagem, ou não tinha condições realmente físicas de se locomover. E aí eu comecei a descentralizar. Então, hoje nós temos oito unidades nos bairros de Maceió. A minha grande ideia será que em cada bairro tivesse, tenha, um centro de reabilitação. Porque, na realidade, Cláudia, o Brasil, que nós vivemos na década de 70, 80, não é mais o mesmo. Era um país da juventude. Hoje nós somos um país de envelhecentes. Exatamente. Então, nós temos que nos preocupar com essa questão. Além do deficiente, hoje o brasileiro está envelhecendo. Não está tendo mais aquele crescimento da juventude. Então, nosso país é um país envelhecente. Se nós pudermos colocar em cada bairro, olha, a felicidade que quando eu vou lá no Vilagem Campestre, quando eu encontro lá uma senhora, quando eu encontro um idoso, ou uma pessoa com deficiência, e que ele diz assim, graças a Deus, doutora, que a senhora trouxe para cá, eu agora venho fazer a minha fisioterapia, eu venho fazer a minha psicologia, eu venho fazer a minha terapia ocupacional, ou eu venho, de novo, voltar a falar com a fonoideologia. Mas também eles têm transportes, não é? Ele tem, nós temos dois transportes. Um transporte que foi doado graças ao nosso prefeito Rui Palmeira, porque o outro prefeito tinha retirado o transporte, e o nosso prefeito Rui Palmeira entendeu o clamor, porque enquanto eu andava com o Rui, descendo grota, subindo grota nos bairros, eu dizia, Rui, não esqueça os deficientes. Rui, desculpa. Rui, não esqueça os deficientes. Não faça assim. E o Rui cumpriu. Então, ele doou um transporte para cada entidade. Mas só que não dá conta da demanda. E aí, a Pestalozzi, como outras entidades, ganharam também um transporte do Ministério da Saúde, que ainda não dá conta da demanda. É muito. Gostaria muito que nós tivéssemos mais transportes, porque as pessoas, principalmente os idosos, têm dificuldade de locomoção para ir fazer. E hoje em dia tem outra coisa... E essa reabilitação atende idoso também? Atende idoso. Não é só especial? Não, não. Eu digo sempre que a Associação Pestalozzi de Maceió atende o ciclo da vida. Desde o momento que um bebê nasce, numa clínica, numa maternidade, se ele já nasce com problema, ele pode ser encaminhado para lá, porque lá tem estimulação precoce. Lá nós temos um grupo de idosos, Cláudia, muito interessante. É o Grupo Novo Despertar. Eles fazem a capoeira, eles fazem a ginga terapia. Idoso e idosa. Eu quero conhecer. Eles dançam, fazem pastorio, tem o pastorio, tem a... Isso é onde no Világio? Não, lá, aqui no Farol. Lá no Világio está se organizando em cada unidade. Porque, na realidade, nós precisamos mais do apoio público, do poder público. Porque o poder público nem faz e nem deixa, muitas vezes, a gente fazer. Então, mulheres e homens que têm esse coração, que gostam, que acreditam que é possível fazer, o poder público deveria apoiar mais. É verdade. E esses apoios nós não temos. Nós não temos. Mas apoiar essas ações dá voto? Olha, a questão do voto... Não, eu estou perguntando isso porque eu não vejo nenhum gestor ajudar. É, não, não. Apoiar, fazer essas ações e a questão do voto, ela tem uma relação direta e indireta. Por quê? Porque, como eu trabalho com conquista de voto e com prestação de serviço, eu fico muito à vontade, eu não tenho patrocinadores, eu não tenho empresários, eu não tenho grupos que dizem assim, ah, vamos eleger vereadora Tereza Nelma. Não, eu digo, eu quero ser candidata. Sempre fiz assim. Hoje mesmo eu estava conversando com um grupo e dizia assim, ah, Tereza, por que fulano de tal acha que o grupo... Não, não, não me venha com essa conversa, não. Quando as pessoas querem, sonham ser, foi o que aconteceu. Eu venho de uma família pobre, dez filhos, ninguém nunca se interessou por política. E eu sempre quis ajudar. Em 99, com o meu desenvolvimento, com as minhas relações com as deficiências, com o povo de Maceió, foi que veio a ideia para que eu me filiasse a um partido. Eu nunca tinha sido. Eu sempre fiz a política da cidadania, que é a política que você faz. Entendeu? Eu hoje faço política de cidadania e política partidária. Entendeu? Então, essa questão eu sempre peço. Qual a coisa que eu posso pedir? É o voto. O voto de cidadania, de credibilidade, para que a gente continue fazendo esse bem. Mas para você pedir isso, você tem que mostrar o que você faz. Sim. Porque não é qualquer um que chega, vote em mim. Como é que a gente vai votar? Que serviço prestou? Por isso que você já está em qual mandato? Eu estou no terceiro mandato. Tenho muita fé, né? Que vou ser candidata, se Deus quiser, e me ajudar eu estando presente em 2016. Mas dentro de um projeto que seja um dos últimos mandatos. Porque eu já estou cumprindo a minha missão enquanto vereadora. Eu tinha um propósito, eu tenho um projeto, que era a questão da construção da cidadania das pessoas com deficiência. Era abrir espaços para os movimentos sociais. Acredito que eu tenha sido a vereadora que mais fez audiências públicas para todos os movimentos. Todos. É necessário. Eu acredito a Câmara como a caixa de ressonância do povo. O povo deveria participar mais. Não tem nem local. Não tem nem lugar ali. Essa é uma luta que nós temos de ter um espaço maior. Porque a capital de Maceió parece uma sede maior. Já estamos com mais de um milhão de habitantes. É, um milhão e cem, né? Mas o povo não tem onde ficar. Não tem. Realmente, você tem razão. O nosso presidente, eu não sei se ele vai ter condições, mas é um vereador bem intencionado, que é o vereador Kelman, e ele tem dado um outro ar dentro da nossa Câmara. Nós precisamos, sim, de um espaço maior. Mas as reivindicações, o local mesmo, é lá. Porque quem faz a lei, é lá. Eu digo sempre, sabe, Cláudia, eu tenho várias leis, tá? Mas as leis... Podemos conversar sobre as leis daqui a pouco? Podemos, sim, Cláudia. Até daqui a pouco, voltamos com as leis. Eu sou Cláudia de Bulhões e estou aqui para lhe convidar a fazer um curso de resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Neste curso teórico e prático, nós aprenderemos juntos a trabalhar o estresse e fazer uma resiliência para que ele se transforme em estresse positivo. Curso de apenas quatro horas, mas que será muito útil para todos nós. Qualquer informação, acesse www.gentedagente.net ou envie para cdebulhões arroba uol.com.br Estou lhe esperando para juntos transformarmos o nosso estresse em estresse positivo. Cláudia de Bulhões voltando aqui em uma entrevista que nós vamos dissecar Tereza Nelma, vamos deixá-la em saia justa, como é o meu costume. Porque até já disseram, sabe, Tereza, que para vir aqui tem que ter coragem. É mesmo. Eu acho assim, não. Porque disse que eu coloco as pessoas em uma saia justa, agora eu pergunto logo, posso fazer as perguntas que eu quero? Aí a pessoa diz, pode. Então, estávamos falando das leis. Qual a sua lei que você acha mais importante que você já conseguiu ou a que você acha que você não conseguiu? Olha, Cláudia, eu, ao assumir em 2007, assumir numa época que era o mês de março, e nós tivemos uma ideia, por incrível que pareça, nos regimentos das casas parlamentares, elas não colocam a mulher em evidência para assumir a mesa diretora. Porque está lá escrito que os vereadores participarão da mesa diretora. E nós ainda precisamos colocar os vereadores e as vereadoras. Porque a questão da mulher participar da mesa diretora não é uma negociação de bastidores. A questão da mulher participar da mesa diretora é uma questão de competência, de direitos iguais. Se o homem pode, por que não a mulher? Se a vereadora foi eleita? Pois é. Então, a primeira lei, eu, do dia que apresentei, que foi no dia 8 de março, foi um grande avanço, e olha só, ainda teve mulheres que olhavam para mim e disseram, para que essa besteira, Tereza? A gente participa. Não, senhora, é um direito nosso. Ainda nós precisamos que esteja escrito lá. Vai chegar um tempo, talvez na próxima geração, talvez eu não esteja mais participando, que não precise. Mas no momento nós precisamos dizer, estamos presentes, porque o poder ainda está com os homens, apesar de nós sermos a maioria. Entende? E isso eu sofro na pele. Mas a culpada disso são as mulheres. Sim. Quem tem culpa são as mulheres. Sim, porque elas são desorganizadas. Por quê? Não lutam pelos direitos. Tá. E há uma coisa muito interessante, uma certa vez eu perguntei a uma feminista, Cláudia, ô, fulana, por que nós mulheres nos rivalizamos, muitas vezes sem ter um motivo? Mas a gente olha uma para a outra, por que ela e não eu? Primeira pergunta, né? Por quê? Você sabe que quando eu fui logo vereadora, tinha ex-vereadora, eu disse assim, aquela vereadora, quem é aquela vereadora? Porque eu não tinha um pedigree da oligarquia de Alagoas? Não pertencia às capitanias hereditárias. Não, não, como foi que ela chegou lá? E na última eleição teve um candidato, a senadora, que disse assim, olha, você não sabe o quanto entre nós, a gente discuta como foi que você chegou a ser vereadora. Por que eu não participo destes bastidores? Porque o que eu gosto de fazer está aí presente. Eu não tenho como pagar 50 reais por um voto, porque o recurso que eu tenho é durante os quatro anos investindo naquilo que eu acredito, que é o trabalho ajudando ao próximo. É na reabilitação, é na educação, é no social, é investindo para que jovens façam vestibular, para que saiam da história de se conformar em ter só o ensino médio tem que fazer faculdade, porque nós, pobres, só temos uma forma de crescer. É estudando. E assim foi feito comigo. E aí você, essa lei passou, eles aceitaram. Aí, veja só, no dia, uma grande, uma grande sessão, estava lá várias mulheres valorosas, assinaram 18 vereadores. Olha, me senti a própria, vai ser um sucesso. Sabe quantos meses eu passei para aprovar? Um ano em oito meses. Porque foi aquela questão da participação na mídia. Era um ganho, era uma ousadia uma vereadora apresentar. Porque Luísa Arundina, deputada federal, fazem mais de 15 anos que ela apresentou esse projeto lá na Câmara Federal e até hoje não foi aprovada. Gente, que maravilha! Mas Marcelo tem lá. Vereadores vereadores e vereadoras. E tem quantas hoje na mesa diretora? Hoje nós... Sim, ainda mais coloquei. Proporcionalmente. Se são seis, tem que ter duas. E aí, nós temos lá hoje a vereadora Aparecida e a vereadora Simone. São, fazem parte da mesa diretora. Mas teve uma época que tinha um determinado ditador presidente lá da Câmara há pouco tempo, que ele tentou de todas as formas que eu fechasse os olhos para a lei. Eu dizia que eu não podia. Aí ele queria colocar uma, queria não sei. Não, eu vou colocar duas. Tudo bem, ficou, ficou, ficou. E não foi fácil para ele colocar as duas mulheres. Vocês lutaram muito, né? Lutamos, lutamos muito. Mas ainda, Cláudia, é interessante que ainda falta esse empoderamento da mulher. Da mulher sentir que o poder estar com a gente desde quando eu compreenda. Ter uma leitura também política do momento. Nós podemos fazer isso. E aí eu tenho certeza que eu incomodo. Incomodo com as ideias, com a vontade. E às vezes eu digo assim, eu ainda moro no Estado que aprender a ler e escrever, interpretar e compreender ainda é um crime. E tem um detalhe, Tereza Nelma, você é feminina. Digamos assim, você não é uma feminista. Aí o meu telespectador vai entender o que eu estou dizendo. Porque você não é uma... Quando eu digo feminista é porque tem o machista e tem a feminista. Você é uma pessoa que vai para os dois lados, tanto para o masculino quanto para o feminino. E você também tem uma luta muito grande para as relações homoafetivas. Sim, eu respeito. Respeito todas as relações. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Pois não. Posso? Pode. É o seguinte, houve um zum, um zum, um zum. Sim. Que você tinha aprovado uma lei que o casal gay, o casal homoafetivo ia ter prioridade para conseguir as casas na prefeitura. Não, não. É mentira. É mentira. É falta do que fazer, é falta do ler. Eu construí, tá certo? Veio uma lei a pedido do movimento da seguinte forma, que já existe essa lei em Pernambuco e em outros estados, da seguinte forma, que o casal homoafetivo seria considerado, ou teria a identidade de família para ter direito aos conjuntos, à inscrição nos conjuntos populares. É um direito dele reconhecido como família, porque eles iam e não tinha esse direito. Então, eu não fiz a prioridade. Bem assim, eu estou lutando para que as pessoas com deficiência tenham direito às casas populares. A Maceió fala em 10%. A Lei Nacional fala em 3%. E aí, a gente começou a observar que... Isso foi uma luta sua? Nossa! 10%? Não, eu já encontrei e eu tenho lutado para que não diminua. E aí, nós observamos que quem tem tido mais direitos às casas populares são as pessoas com deficiência física. Por quê? Porque eles só têm uma dificuldade que é a locomoção na sua cadeira de rodas. E o mental? E o mental? Então, nós começamos a trabalhar as famílias. Se o menino tem... Interessante, né? É. Essa observação que você fez. Uma coisa muito interessante é que o menino, o homem, a mulher com deficiência intelectual, tá? Muitas vezes, ele não tem noção do ir, do vir, da orientação, espaço temporal. Quem? Ele é tutelado pela sua família. A sua família tem direito para que ele tenha um lugar para morar. E a coisa mais interessante, Cláudia, eu na internet conversando com uma surda, que hoje é minha comadre, e ela dizia assim, eu preciso de uma casa. Eu disse, ah, vamos trabalhar isso, vamos lá na Secretaria Municipal de Habitação para você se inscrever. Ela disse, e nesta casa vai ter a campainha? E eu, campainha? Deus do céu, eu estava preocupada com a deficiência intelectual e tinha esquecido dos surdos. Por quê? Para que eles tenham acesso, é necessário que tenha a campainha. para ligar a luz quando alguém chega. Olha o que é que é preciso para um deficiente aditivo. É assim. Explica melhor. Para o deficiente físico ter acesso, precisa de quê? Ter as rampas. A porta de 80, tá certo? Porque uma porta de 80 dá para passar uma cadeira de roda. Para que um deficiente intelectual tenha direito, precisa que sua família esteja ao seu lado, porque ele tem, muitas vezes, dificuldades. para o cego, precisa que não tenha morros, não tenha nada, mas que pode ser uma casa comum, porque o cego não tem dificuldade. E para os surdos, precisa que tenha uma campainha, uma adaptação de uma campainha, não para tocar, mas quando a pessoa chegar à sua casa, toque na campainha que vai acender a luz. E lá dentro, o surdo vai ver que chegou alguém, porque ele não ouve. a campainha para acender a luz para o surdo saber que tem alguém lá fora. Olha como a gente aprende, meu telespectador e meu internauta. É um mundo muito interessante, esse mundo, que eu acredito, diferente. Até para você entender, para poder facilitar a vida deles. É isso mesmo. Para o mundo dos cegos, nós somos videntes, e no nosso mundo que é evidente é quem tem o sexto sentido para a adivinhação. Não é isso? Para o mundo dos surdos, nós somos ouvintes. Então, veja só, são muitas peculiaridades que tem cada movimento que você precisa ter essa compreensão de como você pode se aproximar mais. Então, a lei que foi aprovada é neste sentido, é o sentido do respeito que o outro tem o mesmo direito. de forma alguma. Mas não que passe na frente. De jeito nenhum. Ninguém pode passar na frente de ninguém. Tem que ter o quê? Os percentuais. Para o movimento LGBT não tem isso. Para casais homoafetivos não tem. A questão de percentual ele entra na vala comum, claro. O que só coloquei... Família é família. Família é família. Eu respeito muito isso. Então, chegou a demanda para mim e eu apresentei na casa. Entende? E isso faz com que cada vez mais eu me sinta muito mais realizada porque eu consigo atingir o próximo para que ele tenha o seu direito garantido. Entende? Alguém... Ah, mas nem precisa. Precisa. Nós ainda precisamos dizer todo dia eu estou vivo. Porque senão passam por cima. E é verdade. Principalmente sendo mulher. Pois é. É interessante nós observarmos que até mulheres que são olhadas, são invejadas, são jogadas energias negativas para cima delas como eu, como Tereza Nelma. Não é? E ainda sente a dificuldade e reconhece o machismo. Sim. Porque nós estamos numa sociedade que ainda é patriarcal. Sim. apesar que... E também eu não entendo esse negócio de ser matriarcal e quem mandar é o homem. Até hoje eu não entendi isso. Mas também não é por aí, não. É verdade. Não é, Tereza? É. É quando a gente vê, quando a gente tem conversado, você tocou aí um assunto que eu estou na política e continuo feminina. Realmente. Há uma luta. Por que eu uso rosa? Tá? Eu não preciso me vestir de machão. Eu não preciso engrossar a voz, bater na mesa porque eu estou vereadora e porque assim eu vou me ouvir. Porque essa é a relação que existe. Né? Você precisa se postar. E às vezes eu choro. Eles sabem. Tem momentos difíceis que você chora. E por que não? É. Entende? Você é gente. E olha que muitas vezes a gente adoece na luta do dia a dia. Tá certo? Para você fazer valer os direitos do povo. Não é fácil estar vereadora. Principalmente eu que mexo com ações, com situações que muitas vezes nunca é ver, incomoda. Mas elas existem. Nós vamos à busca. Então eu continuo. Estou na política. Qual é a área, Tereza, que você acha mais difícil dentro dessas minorias? Olha, eu acho que todas têm uma dificuldade muito grande. Nesse momento que nós estamos vivendo, o movimento LGBT ele está muito fragilizado, ele precisa ser mais fortalecido. Tá certo? Os negros, os movimentos precisam ser mais fortalecidos. Se você observar, Cláudia, atualmente nós não temos movimento nenhum em evidência a nível de Alagoas. É verdade. Movimento de mulheres, cadê vocês? Cadê nós? Estamos onde? Né? Cadê o movimento dos negros? Cadê o movimento... Sabe? Porque só reclamar não adianta. Não, olha, muro de lamentação eu estou fora. Eu digo sempre para as pessoas, eu reclamo uma vez, mas no outro dia eu já tenho que mudar, porque senão ninguém aguenta. Não adianta você estar... Então apresente projetos, apresente ideias, vá à luta, que assim a gente pode melhorar e transformar este mundo. É verdade. E assim, Tereza Nelman vai trazendo a linha dela de atuação como mulher social, mulher política. Tereza, como é que você vê a situação do país hoje? Essa é difícil também. Muito difícil. Eu estou muito preocupada com a condução do nosso país, com esses movimentos, com esses desencontros, com a questão financeira, com a questão econômica, com a questão dos movimentos sociais, da educação, a questão da saúde. O povo está morrendo na rua. Nós dependemos de recursos federais. E hoje em dia há cortes, cortes brutais, em políticas que não poderiam se cortar, porque a população A saúde foi cortada muito. Muito. E ainda a gente ouve dizer que o ministro acha que deve cortar mais. Nós vamos fazer o quê? O que é que nós vamos fazer? Principalmente num Estado como o nosso, que não tem grandes indústrias, entende? Que depende muito do recurso financeiro federal. e hoje em dia você vai fazer um exame de sangue. Você precisa estar pedindo. Você vai num posto de saúde com mais esforço. Até recorrer à justiça. Sim. Hoje em dia é judicialização para tudo. E aí é muito mais caro pela judicialização. E eu reconheço, sabe, Cláudio, o grande esforço do nosso prefeito Rui Palmeira, o esforço da secretária municipal de saúde, Silvânio, Joel, subsecretário, mas o recurso é muito pouco para atender essa demanda. Essa semana eu tive uma reunião com ele e eu disse assim, olha, secretário, o Joelito, eu me sinto até constrangida de trazer a relação desses exames. Exame como exame de hemograma, glicose, multassom, quando você chega no início do mês, o Cora já não mais marca. Não tem mais. Pois é, não tem mais por causa da demanda. Aí tem que ir por cima. Aí a gente fica discutindo como é que nós podemos fazer e o pobre que não tem acesso, como nós podemos melhorar esta situação. Então, nós temos que melhorar, fazer com que funcione, porque a situação do nosso país, ela é muito difícil. Está muito difícil, cada dia mais. Cada dia é muito difícil, economicamente, me preocupa muito com a questão do desemprego. Está demais. E isso gera os roubos também. Geram os grandes assaltos, geram a insegurança muito grande. Está certo? E nós temos que nos prevenir, porque o nosso futuro está um pouco incerto. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, porque eu vou perguntar à Tereza Nelma, vereadora, quanto custa o voto dela. Eu sou Cláudia de Bulhões e estou aqui para lhe convidar a fazer um curso de resiliência no controle da ansiedade e do estresse. Neste curso teórico e prático, nós aprenderemos juntos a trabalhar o estresse e fazer uma resiliência para que ele se transforme em estresse positivo. Curso de apenas quatro horas, mas que será muito útil para todos nós. Qualquer informação, acesse www.gentedagente.net ou envie para cdebulhões arroba uol.com.br Estou lhe esperando para juntos transformarmos o nosso estresse em estresse positivo. Cláudia de Bulhões Neste momento que eu estou passando nesse tratamento de quimioterapia para vencer um câncer de mama, eu passo praticamente três semanas baqueada, deitada, sem força, uma prostração muito grande, sem energia e fico pedindo a Deus para melhorar, 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 mas no dia que eu melhoro eu faço essa semana como tudo, eu estou agora neste momento, eu estou num momento bom, estou num momento que graças a Deus eu estou com energia, estou com força, estou aqui trabalhando junto com você, hoje eu já fiz várias reuniões, eu vou visitar, eu vou buscar, eu vou buscar, quem precisa do voto sou eu, eu não tenho quem vá buscar, eu vou buscar, eu sou conhecida, não tem aquela história assim, ai, quem você votou, eu nem me lembro, todos se lembram que votou em Tereza Nelma porque eu vou lá, eu vou buscar, então o meu voto é sempre conquistado, é sempre esse trabalho que eu desenvolvo na área da educação, na área da saúde, na área social, na área do emprego, do mercado de trabalho, além da minha vocação de psicóloga, especialista, professora na área da deficiência, certo, eu trabalho por vocação, eu digo a todo mundo, é uma paixão, eu sou fiel. Foi interessante você falar nisso porque eu estava lendo a sua história e você, e você começou como professora. Sim, de pré-escola. Em Maceió? Em Maceió. Ou em Arapiraca? Porque Tereza é de Arapiraca. Eu sou arapiraquense com muito orgulho, tá certo, fiz até o ensino médio lá e vim para Maceió, morei primeiro numa pensão e minha mãe se matando numa máquina de costura, meu pai já era paraplégico e eu comecei meu primeiro trabalho foi na reitoria como estagiária, tá, e em 97 eu conquistei um um contrato na Secretaria Estadual da Educação e fui ser professora, e fui a primeira, uma das primeiras professoras de pré-escola no grupo escolar Tavares Bastos e que não tinha espaço para colocar as crianças, eu atravessava a rua e dava as aulas ali na praça. Olha que lindo! Eu mostro que é possível, né, eu durante muito tempo eu trabalhando na educação especial e quando a gente sentava para fazer uma reunião eu falava, eu me comprometia porque precisava ir na escola para ver as crianças, para fazer testes, mas não se ia porque não se tinha carros, ah, tem nada não, nem tem brinquedo, tem nada não, pegava uma sacola da Americana, colocava os brinquedos da minha filha, pegava um ônibus e ia lá para o Feitosa ou para a escola do Estadual Pedro Teixeira. Foi assim que eu aprendi. Eu nunca fui, eu nunca assumi cargos por indicação de políticos, eu sempre assumi cargos por indicação dos movimentos, porque eu gosto, sabe, eu gostaria muito, até ontem eu falei na Câmara, e vou repetir aqui, eu gostaria muito que meus colegas trabalhassem mais um pouco. Eu sou contra o aumento do número de vereadores. Era isso que eu ia lhe perguntar. Eu sou contra, eu sou contra, por quê? Somos 21 vereadores para atender a demanda de 1 milhão de pessoas. E o Estado, que são 27 deputados para atender uma demanda de 3 milhões. Veja, olha a coerência que você vai, e a lei não manda você ir para 31, a lei diz até 31. Então, é uma questão, eu sempre assumi essa postura, eu não tenho dificuldades, tá certo? Porque é lógico, gente, se aumenta, como é que vai ser difícil? E nós, os 21, se nós todos andássemos nas ruelas, nas grotas, subindo grota, indo nos bairros, em todos os lugares... Você conhece toda a Maceió, Tereza? Olha que pergunta. Eu posso lhe dizer, eu conheço 99%, porque eu tenho 1% que eu não sei de onde, de 3 meses para cá que eu estou me convalescendo dessa, do câncer, se eu conheço tudo. Mas você vai, você passa, meu Deus, aqui não tinha aquela casa, passa na outra, meu Deus, sabe? Maceió cresce, incha. Qual é o pior bairro que você acha? De maior pobreza, de maior... Pessoal mais, assim, mais necessitado. Olha, nós temos lugares em Maceió, não gostaria aqui de declinar o nome, que quando a gente vai, Cláudia, diz, meu Deus, será que eu estou em Maceió ou eu estou lá na África? É verdade. Será que eu estou em Maceió ou eu estou, meu Deus, que lugar é esse? Que miséria é essa? Que falta de estrutura é essa? Aqueles canais de lama no meio. Um canal passando, é aqui perto. Você vai ali no Mutange, que eu adoro, hoje eu tive uma reunião com a comunidade do Mutange, que eu gosto muito, que eu faço amizade lá. Gente, você atravessa a rua, atravessa um canal aberto, um esgoto aberto, entende? No nosso município, cresce de uma forma... Porcos na rua. Porcos, lá na levada. Porque nem se tem mais porco na lama, mas ainda existem. Pois é, por isso que vem as doenças. Então, os porcos lá na levada, atrás do mercado, são situações que não se permitem numa capital. E ela cresce desordenadamente. Infelizmente, a prefeitura não tem um número de fiscais suficiente para fiscalizar todas essas demandas que aparecem. O nosso prefeito do Rio Palmeira, ele tem sofrido muito, tem feito um esforço muito grande para atender todas essas demandas. Você vai na SMCCU para fiscalizar a Márcia Autoda, ela tem 50 fiscais. Como vai fiscalizar uma cidade inteira? Nós fizemos uma reportagem lá que é lotado de coisas apreendidas. É terrível. Isso estraga porque tem tanta burocracia. Eu acho um crime. Eu acho tão pesaroso, né, você ver alguém que comprou e leva para lá e não dá um tempo para se devolver ou se vai destruir. Então, é complexo, está certo? O nosso crescimento, a nossa cidade, é uma cidade que cresce desordenadamente. Quando você vê, já tem feito uma rua, é uma viela, você vai no morro, você já tem gente morando, você olha assim, meu Deus, como é que ele sobe, como é que ele desce? E aí, a gente anda. Olha, eu ando muito por esse Marcelo, entende? Que é bom para você conhecer as necessidades. Eu não sei muito discutir o que é que acontece do outro lado, mas eu sei discutir o que acontece aqui em Jacarecica. O grande problema que falta a linha d'água, o grande problema que, por isso que inunda muitas vezes, porque não faz, por quê? Porque eu já vim aqui para a reunião da associação, está entendendo? Porque eu discuto o grande problema que há, aqui, está certo? Porque aqui é mais baixo do que a principal. E assim por diante. Aí eu vou lá em Guaxuma, aí vou lá para o Vilagem Campestre, vou lá para o Mundo Novo, vou para a Xanda Jaqueira, porque você precisa participar. Eu não tenho assessores só para ir. com um colega seu, eu acho esse nome tão bonito, algum Edil, Sim, Edil. 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 Algum Edil que não conheça Maceió, sim? Eu não sei te responder, porque eu parto... É cada pergunta, né? Eu parto da premissa que todos são eleitos por Maceió e devem conhecer, certo? Eu acredito que meus colegas conheçam, participam, é uma Câmara mais ativa, está certo? Mas nós precisamos, eleitores, 2016 está chegando, precisamos saber em quem votar, conhecer melhor o perfil de cada vereador e vereadora e trazer novas. Eu sou muito favorável à renovação. Quantas mulheres vereadoras tem na Câmara? Hoje nós somos cinco, né? Deixa eu ver aqui. Vereadora Tereza Nelma, vereadora Silvânia Barbosa, vereadora Fátima Santiago, vereadora Simone Andrade, somos seis. E vereadora Aparecida e vereadora Eloisa Helena. Somos seis mulheres. Mas eu digo sempre que somos cada um a uma unha. Né? Nós não temos muito essa cumplicidade, uma cumplicidade do bem que existe entre os homens. Nós mulheres, nós não temos essa união. Corporativismo. É, que tem muito entre os homens. Eu chamo corporativismo. Pois é. Nós lá, me dou muito bem, principalmente com a vereadora Silvânia Barbosa, uma vereadora que tem crescido, que tem buscado, tá certo? Mas nós não temos, assim, essa afinidade de olhar uma praula e dizer assim, é nesse foco. Certo? Isso aí a gente não conseguiu. A gente já chegou a ter sete vereadoras. Mas cada uma quase que fala uma língua diferente. Tá? Cada uma com as suas razões. E eu, como tenho mais uma visão mais feminista, uma visão mais de empoderamento, uma visão mais... Então, é complexo, tá certo? Porque eu não tenho quem indica. Tá? Eu não tenho alguém que me indicou, que berere... Não, eu tenho alguém que simpatizou, que votou em mim. Né? É. É diferente. É interessante. Vamos dar um intervalo, porque eu tenho mais perguntas para a Tereza Nelma. churrascaria Estela Mares Grill. O elegante local para uma boa refeição. Bufê. Com camarão, peixes, massas, saladas. e até sobremesas, as mais variadas. Comidas japonesas. Churrasco com as mais variadas cartas. Monte, o seu carão de festa. Churrascaria Estela Mares Grill. Avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290 Jatiuca. Nós estamos aqui, eu e Tereza Nelma, conversando, e ao mesmo tempo estamos rindo, porque nós temos aqui neste recinto também uma pessoa que vai ser candidata a vereadora. Pois é, e eu estou incentivando. Incentivando. Veja, querido, vai ser uma renovação. Tem que ser. Acredite, faça seu projeto. Primeiro, busque a sua família, os seus amigos. Está certo? Espalhe essa boa semente que você chegará lá. É assim que a gente tem que ser. Ninguém nomeado para vereador. Nós temos que buscar o voto. A campanha de vereadora, o vereador, é a mais difícil. Eu acho. Tá? É a mais próxima. Porque você tem o vizinho, o da frente, o que mora atrás, o que mora de lado, que é candidato e ainda tem seus parentes. E não tem o município do lado. Então, é complexo, mas vale a pena. Vá, vá para o fogo. Vá, vá à luta. Vá, vá à luta. Eu incentivo. Vamos agora, eu quero conversar com a Tereza Nelma, escritora. porque eu estive estudando a vida dela. Ela já escreveu um livro. Eu escrevi junto com o meu esposo, o Renato Soares, que é um escritor, jornalista. E nós fizemos uma história da Pestalose. Então, o primeiro encontro que nós fizemos aqui, em Alagoas. Quando nós, em 97, nós não tínhamos, nós só tínhamos uma sede. E nós precisávamos buscar mais recursos de como firmar. Quando o governante da época, era Manuel Gomes de Barros, ele, com a questão da política neoliberal instalada no nosso país, ele retirou todos os funcionários das entidades. Porque até então, filantropia se traduzia em o governo colocar à disposição funcionários. Agora acabou isso. As entidades precisam se manter, ser autossustentáveis. E aí não é fácil. Então, a Pestalose, como outras entidades, como a Defal, a AAP, a PAI, passaram a ser prestadoras de serviços. Hoje, as entidades oferecem um serviço para que elas possam sobreviver. E aí, nós temos o SUS, é a política do país mais definida que nós temos quanto a pessoa com deficiência. já diferente da educação, que ela não tem um norte. Ela fala em inclusão, mas não diz qual o caminho. Já a saúde diz, e ela investe. Entende? Então, mudou o olhar das entidades filantrópicas. Não existe mais, porque o governador vai colocar... Falta professor, falta funcionário. Não é essa a sua luta? Quando você estava presidente há pouco tempo agora, na Casa da Amizade, não é essa sempre a luta? Como é que uma instituição vai pagar um funcionário? Não pode. Como? É difícil. Difícil, não tem uma renda. Não tem. Nós não moramos num país que tem uma cultura de voluntariado, como os Estados Unidos. Não é isso? Nós não temos. Nós temos, sim, um país... Aqui é, tá lá, tome e me dê. Pois é. A lei do voluntariado, criada por Fernando Henrique Cardoso, no nosso país, ela não é muito bem aplicada, porque o nosso voluntariado é o desempregado. Ele entra na sua entidade, como voluntário, daqui a pouco vai aumentando o seu espaço, aí você dá uma ajuda, daqui a pouco, quando você menos espera, ele está na justiça. É verdade. E a justiça não reconhece como serviço voluntário. Vai dar direito ao trabalhador. Então, essas questões de voluntariado, nós precisamos criar no nosso país, esse sentimento do aposentado, das pessoas, que a aposentadoria muitas vezes é sinônimo de depressão. Vamos ter cuidado. De dar um dia, de dar dois dias numa entidade, porque nós precisamos. Os abrigos dos idosos precisam, as entidades sociais precisam, as da educação precisam. Então, Cláudia, no nosso país, apesar de ser um país muito bom, muita gente, mas não tem o espírito do voluntariado. Tereza, eu queria partir agora para um assunto muito delicado. A sua doença. Vamos, daqui a pouco, voltar com este assunto. churrascaria Estela Mares Grill, o elegante local para uma boa refeição. churrascaria Estela Mares Grill, o elegante local para uma boa refeição. e até sobremesas as mais variadas. churrascaria Estela Mares Grill, a venida engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290 Jatiuca. Cláudia de Bulhões, voltando aqui na sua casa, conversando, porque isso não é uma entrevista, é um bate-papo com a minha amiga, Tereza Nelma, a vereadora Tereza Nelma, a psicóloga Tereza Nelma. Tereza Nelma, vamos entrar num assunto, assim, muito delicado, mas que mais uma vez você está mostrando a mulher guerreira que você é. Não existe mulher forte, não existe mulher fraca. Existem as mulheres guerreiras. Tereza, como está a sua saúde? Como é que eu posso falar da minha saúde? Às vezes até eu digo, meu Deus do céu, eu até 2011, Cláudia, eu dizia que eu era uma mulher muito saudável. Eu só tinha tido até então a cirurgia de cesariana para ter minhas filhas. Nunca tive problemas maiores. Mas em 2011, me apareceu um câncer de régua. Foi um sofrimento grande. Eu passei mais de 60 dias em São Paulo, fazendo quimio e rádio junto. Tá? E graças a Deus, ele está sob controle, de ano em ano eu preciso ir a São Paulo. Agora, em 2012, eu fui fazer um PET scan para ver que eu já estava bem, eu achava que eu já ia ser liberada. e lá se encontra, em cima, na cabeça do pâncreas, um câncer, um outro tumorzinho. E lá vou eu, de volta para São Paulo, fiz uma cirurgia no meu abdome, que eu tenho 33 pontos no meu abdome. Foi retirada, eu não precisei fazer quimio nem rádio. Aí passei, aí para São Paulo, de seis em seis meses, de três em três. Eu dizia que eu era duas em uma. E passou a vida, continuo sempre no controle, graças a Deus, sempre vou fazer meu controle, tudo bem. Esse ano, eu fui fazer, como sempre, a minha mamografia, os exames de controle, que mulher precisa fazer. E no dia, eu fiz no final de maio, como sempre, eu nunca vou buscar as coisas no tempo exato, do meu exame. Nesse meio tempo, um irmão meu chegou a falecer, muita coisa, não sei o que. E quando foi no dia 8 de maio, eu fiz uma audiência pública sobre maioridade penal, contra maioridade penal, na Câmara, que começou às nove horas, terminou quatro horas da tarde. E às cinco horas, eu tinha exames para fazer na diagnose, para complementar, ultrassom do abdome, essa coisa toda, dos meus exames de rotina. No meio de caminho, meu funcionário me deu a mamografia. E eu tinha jurado, Cláudia, que eu nunca mais ia abrir exames. Mas eu, lá para tanta curiosidade, bateu mais forte, eu fui abrir. Eu não acreditei. Lá estava escrito, Bi Rádio 5, na mama esquerda. Eu nunca tinha tido nódulos. E aí eu me apavorei, eu tive praticamente um surto. Chorei muito, eu disse, meu Deus, tudo de novo, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Minha filha, Iara Janaína, liguei, minha irmã, todo mundo foi lá para a diagnose. Não teve jeito. Era mesmo um Bi Rádio. E aí ela ligou para o meu oncologista, o doutor Jorge Sabaga, ele disse, não deixe mexer nela, me traga ela para cá, porque toda a história está lá. E eu fui para São Paulo, no dia 9 de junho, cheguei em São Paulo. E não teve jeito, eu dizia assim, nesse novo exame, não vai dar nada. E dava lá, o danado estava lá. Um Bi Rádio, incito, como ele diz, um solitário. e eu no dia 16 de junho, eu fiz uma cirurgia, sou hoje uma mulher mais tectomizada, uma cirurgia radical. Hoje, já fiz a reconstituição, não é fácil, já fiz a reconstituição. E no dia 28 de julho, iniciei a quimioterapia. E essa quimioterapia, a quimioterapia vermelha, que as colegas... Terrível. É muito forte. E eu ainda tive, né, esse fato de 2011, que aí as minhas defesas baixaram muito. Eu nunca mais consegui que os meus leucócitos chegassem a 4 mil, 5 mil, 6 mil. Sempre é 2 mil e 300 a 3 mil. E agora, nessa quimio, eu tenho sofrido com as minhas defesas muito baixas. Essa semana mesmo, eu precisei tomar granuloquim para melhorar minhas defesas. E aí, eu fiquei, né, sou mulher, sou vaidosa também. E eu preocupada, meu Deus do céu, cada notícia era um choro, era um mal estar, meu Deus, meu Deus. E alguém diz assim, ah, você já passou por isso? Não, eu nunca passei por isso. Não deixa de ser uma mutilação. Feminina. Claro. E vai tirar o quê? A mama. A mama nos pertence. A mama é algo que faz parte do nosso corpo. E agora você olha, é diferente, porque eu também perdi o mamilo. entende? Então, é um processo doloroso, dói na alma, né? E aí, eu estou fazendo químio, como eu falei para vocês, eu fico muito fraca, eu fico sem condições de sair. Você ainda está fazendo as duas juntas? Não. Agora eu faço quimioterapia de 20 e 21 dias. Dia 15 agora eu faço o terceiro ciclo. Em outubro eu faço o quarto ciclo. e vou passar mais três meses fazendo 12 químios brancas até janeiro. Então, eu quero agradecer aqui aos amigos, a minha família, ao marido, as minhas filhas, meus irmãos, principalmente o pessoal da internet, os meus amigos. O apoio que vocês me dão, as mensagens que me mandam, o alerta que me mandam, isso é o que me fortalece. Eu fico tão fraca durante o processo da químio que não consigo muitas vezes nem estar falando. Às vezes eu respondo por mensagem e aí eu peço desculpas que às vezes eu demoro porque é um processo. Mas eu quero estar viva, eu tenho muita vontade de viver. E ainda tem muito o que fazer. E aí eu não tirei licença de câmara, nada, porque quando eu estou bem eu estou na câmara, eu estou fazendo reuniões, eu estou lutando, eu estou fazendo. Então, eu agradeço, eu estou nessa, o câncer não está mais em mim porque ele já foi extirpado, mas eu preciso fazer a químio como uma prevenção, para que não tenha rescindiva. E aí está chegando um mês muito importante, que aí eu já sugiro para você, para você convidar as minhas, o Grupo Renascer, a Rede Feminina de Combato ao Câncer, que essa semana a gente teve uma perda muito grande da Tereza Soares, que era presidenta, sentimos muito, está certo? Mas o Outubro Rosa, que é o Outubro do Alerta, onde se usa o lacinho rosa. Então, vamos usar, vamos trabalhar, vamos divulgar, porque hoje no nosso país, no nosso estado, ainda se mata muitas mulheres sem fazer um diagnóstico de câncer de mama. E nós precisamos. Isso. Eu quero dar um intervalo e voltar, porque eu vou fazer uma surpresa à Tereza Nelma. churrascaria Estela Mares Grill, o elegante local para uma boa refeição. Bufê, com camarão, peixes, matas, saladas, e até sobremesas, as mais variadas. Comidas japonesas, churrasco, com as mais variadas carnes. churrascaria Estela Mares Grill, avenida Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 290 Jatiuca. Eu disse que ia fazer uma surpresa à Tereza Nelma. Por quê? Porque eu, quando estive presidente da Casa da Amizade, ela me ajudou muito, indiretamente e diretamente. Principalmente na festa que nós fizemos de dezembro, em que nós demos vários troféus, várias medalhas. E a Tereza foi justamente num período que ela descobriu o CEAR. E ela não foi à festa. Então, quando eu a convidei para ela vir hoje, eu estou como ex-presidente da Casa da Amizade, dando a medalha que ela fez juiz na minha gestão 2014 e 2015. Tereza, muito obrigada. Muito obrigada pela sua atuação junto a gente. E eu espero que você continue ajudando a Casa da Amizade. agradeço. Agradeço a você o seu dinamismo, a sua forma de gerenciar a Casa da Amizade. Realmente, na época, eu não pude ir e guardarei entre outros troféus, outras medalhas que eu tenho recebido. Essa é a grande gratificação que nós temos em fazer o bem sem olhar a quem. Não é isso? É fazer o bem. Eu continuo sempre solidária e a Casa da Amizade, quando ligar, eu sempre estou à disposição. quero agradecer, está certa, a você. Foi uma surpresa, eu não esperava ganhar, mas muito obrigada e levarei com muito carinho para a minha casa. Esta é a nossa querida guerreira, Tereza Nelma, que nós acabamos de entrevistar. e você vai fazer um favor de voltar novamente. Porque são tantos os assuntos que eu gostaria de ter entrado, não tive nem oportunidade, porque ela fala, viu? E fala muito. Até já e muito obrigada pela sua audiência. da sua audiência embora. Música Música Tchau, tchau.